Só tô me envolvendo com as presença VIP Ela está pousada uns 18 quilates Clima elegante dentro do meu iote Sal na ambiente, brisa da arte, cannabis Taça expumando os moleque talto Xandão 60 mil com os flocos de ouro Charuto cubano, edição limitada Traz o roupão, pele de tica, importado da Ásia Cabelo disfarçado, no ambiente mais chique Ela está pousada nas minhas roupas de grife Meu sonho de pequeno era tocar o tubão Aos TM, a garagem, eu tenho a coleção Porsche Panamira, do banco o caramelo Também tem a Cayenne, na corvinha amarelo Também tem a Cayenne, na corvinha amarelo Também tem a Cayenne É DJ LM, né? Original Original Só tô me envolvendo com as presença VIP Ela está pousada uns 18 quilates Clima elegante dentro do meu iote Sal na ambiente, brisa da arte, cannabis Taça expumando os moleque talto Xandão 60 mil com os flocos de ouro Charuto cubano, edição limitada Traz o roupão, pele de tica, importado da Ásia Cabelo disfarçado, no ambiente mais chique Ela está pousada nas minhas roupas de grife Meu sonho de pequeno era tocar o tubão Aos TM, a garagem, eu tenho a coleção Porsche Panamira, do banco o caramelo Também tem a Cayenne, na corvinha amarelo Também tem a Cayenne, na corvinha amarelo Também tem a Cayenne Eu tô me envolvendo com as presença VIP Ela está pousada uns 18 quilates Vai pela Educação Também tem a Cayenne, na corvinha amarelo Diamante no meu iote Sal na ambiente, brisa da arte, cannabis Mas a Sapk Traz o wok Fab Pró